Olá, chegamos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga e hoje com um festival de cookies. Olha que delícia, olha essa mesa linda que a gente preparou aqui para o programa de hoje. Vai ter receita de cookie salgado de parmesão com alecrim que fica delicioso, tenho certeza que vocês vão curtir muito. E de doce, olha esses cookies doces, que delícia! Tem aquele cookie tradicional de chocolate com amendoim que fica divino. E para fechar esse cookie de frigideira, dá para imaginar um cookie gigante, tamanho família, mas que eu comeria sozinho. Tudo isso daqui a pouquinho, depois dessa dica super especial, estou esperando você, não sai daí! E que essa mesa está linda demais! Para a gente começar, mãos higienizadas, como que a gente vai organizar a massa desse cookie? Olha que simples! A única coisa que eu preciso chamar a atenção para vocês, os ingredientes aparecem sempre para vocês aí. E um ingrediente que precisa estar da forma que eu vou falar para vocês é a manteiga. Agora, nessa receita em especial do cookie de parmesão com o alecrim, a manteiga precisa estar gelada. Todas as outras que a gente vai aprender aqui não, pode estar em temperatura ambiente, mas essa tem que estar gelada e eu já vou explicar o porquê. Em um bol, em uma tigela, em uma vasilha, como vocês preferirem, eu vou colocar farinha de trigo. Olha a quantidade de ingredientes que vai, gente! Cinco ingredientes? Simples, né? Farinha de trigo, queijo parmesão ralado. Aqui é importante que seja esse queijo ralado no ralo fino, tá vendo? Normalmente eu uso aquele ralo mais grosso nas receitas aqui do programa, mas esse daqui é legal que seja o ralo fino, porque ele vai conseguir se integrar melhor aqui na massa do nosso cookie. Parmesão e farinha de trigo, eu vou deixar isso daqui de lado, e aí eu vou só dar uma arrumada no alecrim. Eu particularmente adoro! Ó, por que eu higienizei bem minhas mãos? Porque nessa primeira etapa de farinha, queijo e alecrim, eu vou, ó, misturar bem essa farofinha aqui, essa farinhazinha, pro alecrim e o queijo parmesão se distribuírem aqui por igual. Afinal, a gente tem que achar parmesão e alecrim em todos os nossos cookies, né? Não dá pra achar um monte em um e nada no outro. Maravilha! Tá bem misturadinho aqui, a gema ainda fica de lado. Tá vendo a manteiga? Eu tirei a manteiga aqui do jeito que ela sai do pote, dei as colheradas e coloquei, a gente separou aqui pros ingredientes. O que que eu vou fazer com essa manteiga gelada? Eu vou dar só uma, opa, eu vou dar uma picadinha nela aqui, ó. Vou cortar ela em pedaços menores. Não tem problema que tá sujando de alecrim, porque o alecrim já está na minha receita. O que que eu quero com essa manteiga gelada? É mais ou menos a mesma ideia de uma massa de torta. Eu vou, como se eu estivesse impermeabilizando a minha farinha. Eu vou trazer crocância pro meu cookie. Então eu só dei uma picada aqui em tamanhos menores. E aí, vamos na mão aqui, ó. Eu vou começar a integrar essa farinha aqui com a ponta dos dedos, até virar uma farofa úmida. E eu brinco muito, sabe areia molhada? Quando a gente vai na praia e pega um pouquinho de areia molhada na mão? É muito parecido com isso que vai ficar essa primeira etapa da nossa receita. A gente vai aqui desmanchando essa manteiga na ponta dos dedos, até atingir toda a farinha. Eu vou aproveitar enquanto eu vou mexendo essa farinhazinha aqui, essa farofa. Vou chamar a Sandrinha pra dar um oi pra gente. Fica todo mundo morrendo, é de vontade de ver a Sandrinha. Oi pessoal, tudo bem? E aí, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui, deixa eu te ajudar. Ah, eu vi que você já tá na mão aí com o filme plástico, né? O filme plástico, é isso. Boa. Você precisa de um rolo também aqui pra abrir, né? Não, nem vai precisar. Você vai ver que simples que é, ó. É muito fácil, né? Bom, gente, tá vendo que já tá com o aspecto de farinha molhada? De areia molhada, não tá mais a farinha simplesmente caindo seca. Já tem manteiga nela, ela já começou a ficar impermeabilizada com essa manteiguinha. Hora de eu adicionar, então, a gema de ovo. A gema de ovo inteira. Aí sim, a gente vai colocar pressão pra valer nessa massa. E aí, por isso que eu falo que é mão na massa, literalmente. Pra virar uma massinha que os nossos cookies vão derivar. Por que a Sandrinha trouxe o filme plástico? Vou explicar pra vocês. A gente prepara a massinha desse cookie. E aí, a gente vai moldar essa massinha num formato de salame. Por que? Desse salame é que a gente vai cortar as rodelinhas. Muito obrigado, Sandrinha. As rodelinhas que depois vão pro forno pra virar os cookies. Vou vir aqui pro filme plástico, ó. Aqui, ó, vamos fazer nessa direção pra mostrar bem pra vocês o que é trabalhar com a espessura, mais ou menos, de uma cenoura. Pra gente ter um tamanhinho de cookie delicado, iguais esses que eu trouxe na mesa. O cookie salgado é diferente do doce, né? A gente vai usar um molhinho pra chuchar o nosso cookie, pra acompanhar. Então, é legal que ele fique num tamanhinho um pouco menor. Moldei aqui, vou deixar isso aqui pra Sandrinha pegar pra mim. Vou passar a faquinha aqui, ó. E vou deixar de lado aqui pra usar daqui a pouco. Venho com o filme plástico, ó. Literalmente fazendo um salaminho. Ó, essa parte aqui vocês vão entender como a gente vai rodar. Rodei, rodei, rodei. Venho com a pontinha aqui do plástico, ó. Ó, enrolo ela pra fechar a lateral do nosso salame. Venho pro lado de cá. Enrolei, enrolei, enrolei. Isso daqui é legal que você deixe na geladeira por pelo menos uma hora pra ele firmar bem. Então, deixa uma horinha na geladeira. Descansou, firmou bem o seu salaminho. A gente vai pra etapa do corte e depois de forno. Eu vou dar esse daqui pra Sandrinha colocar na geladeira pra mim. Cuida dele. Porque a gente vai começar... Vou dar uma organizada aqui pra gente preparar o nosso... Começar a preparar o nosso cookie de chocolate com amendoim. Que também vai virar um salame e vão juntos pro forno. Bom, olha esse cookie. É uma das minhas receitas preferidas. Ele é fácil, ele é gostoso. Ele fica gostoso quentinho, ele fica gostoso frio. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. A primeira etapa dessa receita, eu aconselho que vocês façam na batedeira. Quem quiser encarar essa receita na mão, pode seguir firme e forte que vai dar certo também. Mas já que a gente tem a batedeira pra facilitar um pouquinho do processo, vamos aproveitar, né? Ó, na batedeira eu vou colocar a manteiga. Essa manteiga, ela tá em temperatura ambiente, ó. Eu até brinco, é ponto de pomada. Olha a textura dessa manteiga. Tá vendo que ela sai no dedo? Ela já não tá naquele ponto de corte como a manteiga da primeira receita. Manteiga gelada, essa daqui, tá em temperatura ambiente. Maravilha. Manteiga. Depois da manteiga, a gente vai colocar os dois açúcares que vão nessa receita. O açúcar refinado comum, pode pôr todo o açúcar. E o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é muito comum de ser utilizado em cookies doces. Porque ele traz um sabor sensacional. E a cor, essa cor que a gente costuma ver dos cookies, mais marronzinho, assim, caramelinho, é muito por conta desse açúcar mascavo que entra na receita. Então a primeira etapa é isso, açúcares e manteiga. Eu vou bater preferencialmente com a raquete, até ficar um creminho aqui homogêneo de manteiga e açúcar e eu vou mostrando pra vocês. Olha que simples. Virou, ó, liguei ao invés de abrir. Virou um creme, tá vendo? Um creme de manteiga e açúcares. Beleza. Essa é a etapa que vai entrar aqui o ovo, ovo inteiro e eu vou aproveitar pra colocar aqui umas gotinhas de baunilha. Sabe aquele extrato que eu já ensinei vocês? Pode dar uma pingadinha aqui que vai trazer um sabor delicioso, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vou bater mais um pouquinho só pra homogenizar esse ovo e a baunilha. A primeira etapa do nosso cookie está mais do que pronta. E aí agora, ó, deixa eu pôr essa batedeira pra cá pra vocês acompanharem tudo. Eu vou passar isso daqui, essa massinha, pra esse bol de vidro, pra vocês conseguirem enxergar o que eu vou fazer. Mas não tem segredo, é mais pra vocês verem como essa massa fica linda. Olha só. Então, raspo bem o fundo. Vocês vão ver que às vezes a batedeira não consegue chegar até o fim. Não tem problema. O principal intuito dessa batida é mais pra você conseguir fazer esse creme de manteiga e açúcares, que às vezes na mão fica mais difícil, mas que também dá certo. Sandrinha, muito obrigado. A baunilha já foi. Agora é o seguinte, vou colocar aqui uma pitadinha de sal. É uma pitadinha mesmo. E aliás, a minha sugestão é manteiga sem sal nessa receita. Combinado? Ó, essa é a misturinha que a gente obteve da batedeira. O que eu vou adicionar aqui agora? A farinha de trigo aos poucos. Então eu vou colocar aqui um terço dessa farinha de trigo, ó. Vou puxar aqui porque eu vou usar essa espátula mesmo. E aqui a gente vai na espátula mesmo, agregando essa farinha de trigo. Gente, nessa etapa, quando eu já tô na etapa quase final de agregar a farinha, eu vou adicionar aqui também o fermento. Porque aí ele já termina de agregar junto com essa farinha de trigo. Ó, tudo na espátula. Essa receita aí, em especial, a gente não vai precisar colocar à mão. Porque ela não fica tão seca, tão dura, igual a salgada. Então, ó, dá pra ir tudo aqui na espátula, na boa. Deixa eu arrumar aqui pra não sair tudo do lugar. Bom, tá vendo que minha massa já tá quase que completamente homogênea? Falta um pouquinho só de farinha pra ela terminar de ficar bem bonitona? Hora de eu adicionar aqui, então, tudo que eu quero de recheio nesse cookie. Então, ó, eu separei o bom e velho chocolate picado. Aqui vocês podem usar o chocolate picado, aquela barra que a gente compra e pica. Ou as gotinhas, esses caletes que a gente já compra picadinho pra facilitar a vida. Tô usando os caletes. E amendoim. Se você quiser colocar o amendoim inteiro, sem problema. Quer dar uma picadinha nele? Pode picar também. Ou se quiser usar alguma outra castanha, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amêndoa. Aí eu aconselho que você dê uma picadinha pra não ficar tão grande e não encontrar um pedação tão grande. E, ó, última etapa do nosso cookie é misturar esse amendoim com esse chocolate gostoso. E aí, seguinte, mesma coisa, geladeira, meia horinha de geladeira pra ele firmar e endurecer. Eu vou pegar pra vocês, daqui a pouquinho, os meus que já estão gelados pra vocês verem como fica na hora de ir pro forno. Porque agora a gente vai começar a preparar o nosso cookie de frigideira tamanho família. Coisa boa! Olha, vou falar pra vocês. Eu falei que aquela receita do cookie pequenininho era uma das minhas preferidas. Mas depois que eu descobri essa receita do cookie de frigideira tamanho família, acabou. Pra mim, acabou. E olha que delícia que fica essa receita. Mais ou menos, mais ou menos a mesma sequência. Olha que legal. Manteiga num bol. Esse daqui dá pra fazer tudo na mão tranquilamente, porque ele é uma massa um pouquinho mais líquida, né? Então você não precisa daquela força pra bater como o outro. Aqui dá pra fazer tudo na mão tranquilamente. Coloquei a manteiga, vou colocar o açúcar mascavo. É praticamente misturar todos os ingredientes. O que eu vou deixar por último? A farinha de trigo, o bicarbonato e o sal se for necessário. O ovo inteiro. Por que eu falo sal se for necessário? Porque em último caso, se você usar uma manteiga com sal, o que eu não aconselho porque vai sobrecarregar, você tira esse sal da receita, combinado? Ó, a gente vai começar a misturar aqui pra fazer uma pastinha. Deixa eu pegar um fuê que vai ajudar um pouco nesse processo, ó. Só pra gente dissolver melhor. Ó, a gente vai fazer essa primeira etapa dessa pastinha. Lembrando que aqui eu só coloquei manteiga, o açúcar e o ovo. Ai, Beto, mas a manteiga não dissolveu inteira, tá em pedacinhos, ai meu Deus. Tá tudo bem. A hora que a gente começar a adicionar a farinha, ela vai sumir completamente, ó. Maravilha. O fuê é só pra essa etapa. Vou colocar aqui o mel, que traz um sabor muito bom. E eu tava conversando aqui com o pessoal antes de entrar no ar, você pode colocar um melado de cana, também fica gostoso. Hum, Sandrinha. E o melado de cana, ele é mais escuro? Ele traz mais cor ainda pra essa receita. Ó, misturei, misturei, misturei. E aí, beleza, a gente vai adicionar aqui. Ah, vou pôr a minha pitadinha de sal, porque a minha manteiga é sem sal, mas é bem pouquinho. Aí a gente vem aqui com a farinha de trigo. Vou pôr metade, dá aquela homogenizada. E aí depois a gente coloca a outra metade. E aí, esse cookie de frigideira, é muito legal porque ele é versátil, né? E receitas versáteis são excelentes pro nosso dia a dia, pra facilitar o nosso dia a dia. Ó, gente. Homogenizei. Sandrinha, vai separando nossos beijos, que daqui a pouquinho a gente vai mandar beijos especiais. Eu sei que vocês ficam esperando esses beijinhos. Ó, gente. Tá vendo que essa massinha, ela fica um pouquinho mais líquida. Líquida não é a palavra, mas um pouco mais pastosa do que aquela primeira. ela não fica tão firme, né? Legal. Aí, você pode adicionar o que você quiser. Eu vou colocar, então, não vou colocar todo o chocolate, porque como eu vou compensar com as frutas, a gente faz sempre esse balanceio na receita. Chocolate. Vamos perguntar. Minha diretora, você quer que eu ponha uva passa ou frutas cristalizadas? Me conte. Escolha. É sua escolha. uvas passas? Vamos de uvas passas. Isso, vai. Vai combinar bem. Ela vai ficar brava se eu colocar um pouquinho de fruta cristalizada? Só um tiquinho. Ela não viu. Ela nem viu. Ela não viu. Ai, meu Deus. E aí a gente mistura. Sandrinha, deixa só esse chocolate aí pra mim, porque eu quero fazer uma coisa especial. Gente, massinha do nosso cookie pronta. Olha que simples. A gente vem aqui, pega uma frigideira. Se você não tiver uma frigideira antiaderente e que possa ir ao forno, eu sugiro que você unte em farinha, com um pouquinho de manteiga e farinha de trigo. E se você não tiver uma frigideira que possa ir ao forno, pode fazer numa forminha. Uma forma de pizza, numa forminha de bolo menor. Vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? É que eu acho que o charme dessa receita é o fato de você apresentá-la na frigideira. Ela fica linda. Uma apresentação super sofisticada. Que legal. E aí o intuito é que você espalhe bem até as bordinhas, porque depois na hora que ele for ao forno, ele vai derreter e terminar de se espalhar. Só que como a gente não gosta de miséria nesse programa, eu vou fazer essa tortura aqui, ó, Sandrinha. Não, coloquei. Tá tudo sim. Coloquei. Ai, que bonita. Ó, ó. E aí, meus amigos, forno. Vai assim já na frigideira no forno. Por 20, 30 minutinhos, vai monitorando pra ele não queimar um forno médio aí, 180 graus. É o tempo mais do que suficiente pro seu cookie de frigideira ficar no ponto. Perfeito. Daqui a pouquinho eu tenho mais um que tá assando que vai ficar prontinho no ponto pra eu mostrar pra vocês. Mas agora eu vou terminar e mandar pro forno os nossos cookies de parmesão, um alecrim e o nosso de chocolate. Vamos lá. Olha que legal. Chegamos na etapa de corte dos nossos cookies. E aqui ficam os nossos salames duros de geladeira, né? Porque refrigeraram por meia hora, uma hora. Eles ficam firminhos. Eu fiz um mais grosso, um um pouco mais fino, pra vocês entenderem a diferença dos cookies. Aqui, ó, é o seguinte. Eu vou cortar só alguns pra vocês verem como funciona este salaminho que nós criamos aqui de cookie. Obrigado, Sandrinha. Ó, gente. Soltou. Tá vendo como ele tá firme, ó? Ó o que virou. Ele virou uma barrinha. Um salame. Um salame. Tranquilo. E aí a gente faz o seguinte. Com uma faca, ó, sem serra, a gente vem cortando moedas desse salame, ó. Eu brinco de moedas porque ela fica parecendo uma moeda, de fato, ó. Tá vendo que esse cookie ficou menorzinho? Ou seja, o tamanho desse salame vai definir o tamanho do seu cookie depois de cortado e assado. Do lado de cá, do lado... Parei. Parei. Tá aqui, ó. Viu? Esses daqui, eu já vou colocar num papel manteiga. Se você não tiver papel manteiga, você pode untar e enfarinhar a sua forma sem problema nenhum. Se você tiver tapete de silicone, use tapete de silicone e também dá certo. Como ele já tem bastante gordura, ele não gruda muito nas formas. Então, não se preocupe. E aí, vou abrir esse daqui, o docinho, pra vocês verem também. O Beto gosta de doce, que vocês sabem. Então, ó. A gente solta aqui o plastiquinho desse salame. Ó, que legal. Ele fica super firme. E o legal é que você pode preparar a massa do seu cookie, preparar esse salame e deixar pra cortar os seus cookies depois. Você pode deixar prontinho e depois só cortar na hora de assar. Aliás, nos Estados Unidos eles vendem muito isso, assim. Ó, esse primeiro... Como esse daqui tem castanha e chocolate, às vezes ele dá essa quebradinha. Você acerta com a mão. Não jogue fora, ó. Cortou a fatia do seu cookie, dá uma apertadinha e você acerta aqui e fica com a sua moeda interona, ó. Vou cortar mais um. Olha que delícia. Gente, isso fica bom num nível que vocês não têm ideia. Ó, arrumou aqui na assadeira. Vou deixar esse daqui reservadinho. Ah, a Sandrinha já trouxe. Sandrinha, leva esse daqui na nossa cozinha de apoio, por favor, que aí a gente já tá usando o forno ali pro nosso de frigideira. Daqui a pouco a gente traz assado. Enquanto isso, Sandrinha já me trouxe aqui o mini processador. Eu vou ensinar um molhinho também super coringa pra vocês fazerem, pra acompanhar esse cookie ou pro que vocês quiserem servir como um antepasso. Ele fica uma delícia. Enquanto eu vou montando aqui meu molhinho, Sandrinha, a gente tem beijo pra mandar? O que que a gente tem de beijo? É, tem. Carlinha, beijo. Vamos acelerar a cara? Gente, esse molho não tem segredo. No processador, no liquidificador, no mini processador e até na mão, se você expermeu alho, é misturar todos esses ingredientes que ele vai ficar um molhinho delicioso. Maionese, requeijão, alho, limão e salsinha. O que que a gente tem de beijo? Olha, Fátima de Brasília. Ó, Fátima. Olha nossos telespectadores lá em Brasília. Agora hoje tem também a Márcia Cotrim e o esposo, né? E o esposo. Da onde? De Fátima, em Portugal. De Portugal? É, eles mandaram. Aquele, aquela foto da semana passada. Eita, terrinha boa. aquela ali, Sandra. A Sandra de Florianópolis. Gente, estamos no Brasil inteiro. E Maria Letícia de? Araras. São Paulo. Um beijo pra todos, né? Um beijo pra todos todos que acompanham Cozinha Amiga. Um beijo de novo pra minha tia avó que não perde, dona Gelsi. Nosso programa, ó. Um beijo. Um beijo. Gente, tudo no processador, dentinhos de alho no processador, limãozinho no processador, suco de meio limão. É fácil demais. Fácil demais. E o cheirinho verde aqui, a salsinha, a gosto, vai trazer uma cor linda pra esse molho. E vai servir de acompanhamento. Fica divino. Viram que difícil? Vamos bater? Agora é só bater. E você tem um molhinho gostoso pra servir. Eu vou, logicamente, comer com os meus cookies de parmesão e alecrim. Aqui é aquela história que eu sempre falo pra vocês. Quanto mais você bater, mais a salsinha vai se dissolver e o seu molho vai ficando mais verdinho. mas esses pedacinhos de salsinha ficam tão bonitinhos. Olha que delícia, gente. Que molho bonitinho pra vocês apresentarem. Até pra servir com uma saladinha. Demais, né? Adorei. Sandrinha, nossos cookies estão no ponto? Estão. Eu já tirei aqui eles. Eita, coisa boa. Vou dar aquela geral com a Sandrinha aqui pra gente montar o nosso prato e degustar esses cookies deliciosos. Eu vou pegar aqui um salgadinho e vou dar aquela chuchada no molho enquanto eu me despeço de vocês. Porque semana que vem tem Cozinha Amiga. eu tô esperando vocês com mais receitinha fácil, prática, criativa e divertida que é o mais importante de tudo. Combinado? Acompanhem as nossas redes sociais, sigam o Cozinha Amiga, me sigam, tragam sugestões de receitas e peçam o meu coraçãozinho com a Sandrinha. Combinado? Vou chamar até a Sandrinha pra vir aqui se despedir junto comigo e ó... Um beijo a todos. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho